Vem o Tão Cansada Sentir dos tristes dias que eu vi passar Sem encontrar na sua ausência uma razão Pra tanto me lembrar, a vida em mim foi um morrer sem fim O amor foi tarde que existiu A noite dorme em mim Só quero despertar Sem mais chorar Sem mais Sem mais chorar Sem mais chorar Sem mais Amém.